Música Vamos então a correção dos exercícios propostos na aula 8. Abrindo o Google Drive, acessando a nossa planilha de cursos, vamos resolver então os problemas que propus na aula anterior. Você, não sei se acredita, acredito que você tenha conseguido resolver sem problemas, pois perceba que as funções estatísticas que nós trabalhamos são bem básicas, são funções que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Clicando então na planilha Max, Min e Média, vamos primeiro resolver o exercício dos 10 maiores e os 10 menores valores. Vamos ajustar inicialmente as nossas colunas. Vou clicar, vou diminuir aqui um pouquinho a tela. Vou rolar para a direita. Vamos inserir uma coluna aqui à direita. Sobre a coluna R, vamos clicar sobre as opções e vamos inserir aqui uma coluna à direita. Vamos fazer mais uma vez isso, para que mais uma coluna seja inserida. E, dessa vez, vou copiar células em branco sobre essas pintadas para tirar a formatação. Mais ou menos é isso que eu faço no dia a dia, quando eu quero limpar uma célula. Bom, vamos lá. Temos aqui quais são os 10 maiores valores. Para construir uma lista dos 10 mais, nós vamos utilizar qual função? Se você disse a função Max, errou? Pois a função Max retorna apenas o valor, o maior valor. Ela não consegue montar uma escala, por exemplo, com o segundo valor, com o terceiro, com o quarto valor. Para resolver esse exercício, nós vamos utilizar aqui a função Large. A função Large, ela, como você se recorda, permite selecionar os valores, a posição dos números que eu quero, dentro de uma escala dos maiores para os menores. Primeiro passo, nós vamos indicar aqui a nossa célula nomeada como dados. Você viu na aula anterior que fizemos isso, como colocar um apelido, como nomear células utilizando a planilha do Google Drive. E, na sequência, ao invés de digitar o número 1, que você pode ter feito isso, e pressionar o Enter, o resultado do primeiro maior valor é exibido corretamente. Mas, se você tentou copiar essa fórmula para baixo, teve um probleminha. Você viu que os valores pecaram todos iguais. Para resolver esse problema, alguns de vocês também podem ter trocado este número 1 pelo número 2 e pressionado o Enter. E feito isso a cada um dos valores. Essa não é uma solução muito fácil, por quê? Muito prática, porque se você tivesse muitos valores, seria trabalhoso para montar a escala. Nós vamos utilizar aqui um recurso mais simples para criar a escala automática dos 10+. Sinal de igual, Large, abro parênteses e vou indicar aqui que os nossos dados chamam-se dados. Ponto e vírgula. Ao invés de digitar aqui a posição número 1, que é o N, é o enésimo elemento que eu quero encontrar, eu vou clicar sobre esta célula, que é a célula P5. A célula P5 vai servir de índice para criar uma relação dos 10+, e também dos 10 menores valores. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que o resultado está certinho. Este é o maior valor, que também foi obtido pela função Máximo. Mas, quando copiarmos esta célula, esta fórmula para baixo, você vai ver que a escala dos 10+, vai ser montada automaticamente. Isso porque, se editarmos, por exemplo, a célula Q12, você vai ver que a faixa de dados continua a mesma, mas a célula que indica a posição do valor que eu quero encontrar na minha matriz mudou, sendo utilizada a célula da coluna P, que é o índice que eu gerei. Para os 10 menores valores, nós vamos usar uma função chamada SMALL. Você já viu isso também na aula anterior. Vamos digitar o nome dos nossos dados, que foram nomeados também, ponto e vírgula, e dessa vez, ao invés de digitar o valor número 1, vamos clicar sobre a célula do índice, que está em P5. Pressionando o Enter, teremos o nosso menor valor, e ao copiar e colar esta fórmula para baixo, teremos a escala dos 10 menores valores. Espero que você tenha conseguido realizar este exercício. Temos aqui, na parte de baixo da tela, outro conjunto de exercícios para que você pudesse resolver. A maneira mais fácil de resolver este conjunto de exercícios é selecionar os nossos dados, como você também provavelmente fez, clicar no menu Dados e acessar a opção Intervalos Nomeados. Vamos chamar este conjunto de Exercício. Exercício. E vou pressionar aqui o botão Concluído. Temos agora duas faixas de células nomeadas na nossa planilha, Dados e Exercício. Exercício refere-se a esta parte aqui na parte inferior. Vou fechar esta janela. O valor mínimo é dado por qual função? Pela função Min. Então, qual? Min. Abro parênteses. Qual é o nome da nossa nova faixa de dados? É Exercícios. Se você digitou esta faixa de nomes com acento, então, utilize o acento aqui também. Vou pressionar o Enter e observe que a minha função apresentou um erro. Por quê? Erro Name significa que o nome utilizado na nossa função ou na nossa célula nomeada está incorreto. Eu coloquei esta palavra no plural quando, na verdade, eu tinha cadastrado ela no singular. Corrigindo, então, aqui para o singular, temos a função com o resultado correto. O valor máximo é dado pela função Max. Então, vamos utilizar aqui, novamente, o nome da nossa planilha, Exercício. Ponto e vírgula. Não preciso de ponto e vírgula. A função Max não tem argumentos. Pressionando o Enter não tem mais argumentos. Ela tem apenas um, que é a matriz de células. Valor máximo, 0,970. Quantidade de números é dada por qual função? Pela função Conte ou pela função Conte-A? Números são dados pela função Conte. A função Conte-A conta os valores ou as células que estão preenchidas. Digitando agora o nome de novo da nossa faixa de células e pressionando o valor Enter, teremos o valor de quantos números nós temos nessa matriz. Quantos valores estão nessas células? Agora sim, vamos utilizar a função Conte-A. Vamos indicar a nossa planilha de exercícios, nossa matriz chamada Exercício. E ao pressionar o Enter, teremos o resultado, que é de 79. Células em branco são dadas pela função Count Blank. Você também se recorda disso. Abro parênteses e vou indicar a nossa faixa nomeada chamada Exercício. Pressionando o Enter, temos cinco células em branco. Apenas para tirar a prova, se você contar nesta matriz, verá realmente que nós temos cinco células em branco. O terceiro maior valor é dado pela função Small. Abro parênteses. Indico a nossa faixa de células, que é Exercício. E, na sequência, a posição que eu quero, terceiro valor, número 3. Se nós utilizarmos a outra faixa de dados, chamada de Dados, o resultado será apresentado mediante a planilha anterior, o nosso conjunto de dados anterior, utilizado nas explicações desses exercícios. E o segundo menor valor é dado pela função Small. Opa, acho que eu digitei errado. A função Maior é, nós vamos observar, nós vamos encontrar o resultado através da função Large. Exercício e, ponto e vírgula, posição número 3. Agora está certo. O terceiro maior valor é 0,939. O segundo maior valor é dado pela função Small, o segundo menor, do conjunto de células, chamado exercício, ponto e vírgula, posição 2. Pronto. Pressionando Enter, temos o resultado de todas as nossas operações. Vou copiar a fórmula aqui ao lado, para que você possa lembrar e ver os conceitos que apresentamos na resolução desses exercícios. Vamos fazer isso aqui também. Para copiar a fórmula do lado, você deve se recordar, nós estamos pressionando o F2, eu estou pressionando o F2 sobre a fórmula, copio o texto da fórmula, em seguida, ESC, venho para a célula ao lado, digito uma aspa simples e colo o conteúdo da fórmula. Isso faz com que todo o conteúdo, todo o texto que esteja digitado após a aspa simples seja considerado como texto para o Excel e a função não é executada. A grande vantagem de utilizarmos nomes no conjunto de células do Excel é que estes nomes podem ser utilizados por qualquer planilha ou pasta de trabalho. Um exemplo bem simples é que se nós voltarmos para as nossas operações matemáticas, a planilha anterior, e lá na parte de baixo, fizeram um exemplo, eu quero somar. Vamos adicionar aqui mais algumas 20 linhas. Se eu quiser somar qualquer valor, vamos lá, soma da, soma não, lembre-se que nós estamos usando a função da, em inglês, som, exercícios, exercício, ao pressionar o Enter, o resultado, então, será a somatória deste conjunto de dados que está na planilha MaxiMim média. Esta é uma das vantagens, então, que você vai encontrar em nomear células. Vou fechar esta guia, já aprendemos a calcular, já aprendemos a realizar cálculos e funções matemáticas, e na próxima aula, vamos falar sobre o conceito de horas e cálculo de horas utilizando as planilhas do Google Drive. Espero que tenha gostado desta aula. Baixe esta planilha, pratique estes conceitos para que você possa dominar a arte de utilizar uma planilha eletrônica. Até nosso próximo encontro! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.